Meu marido falou dormindo e de forma bastante afetuosa, o nome de sua ex-noiva. Para contar que o tio dela tinha falecido, algo tentava segurar minhas pernas. Quem é essa moça de olhos verdes, cinzas, sei lá que cor é essa? Mas eu sou um nojo depois que chegaram as minhas lentes lá da China na chuva. Seja muito bem-vindo aos relatos flicks deste quadro onde você manda a sua história. E eu explano, conto ela para todo mundo aqui. Então se você quiser mandar a sua história, as informações vão aparecer aqui embaixo, hein? Então simbora para os relatos de hoje. Não dá para ler direito com a lente. Boa noite, Pérola. Através do seu canal do YouTube cheguei até esse meio. Adoro seus vídeos e através dele tenho adquirido bastante conhecimento sobre essa linda espiritualidade. regida pelos orixás e guardiões. Orionda de outra tradição religiosa, ainda pouco sei sobre esta fé que a cada dia tem me encantado e me iluminado e me fortalecido desde que a conheci. Recentemente, mais precisamente ontem, não consegui dormir direito. Sabe aquele adormecer parcial aonde ficamos com a alma ora no mundo onírico, ora no mundo real? Pois bem, foi assim. E senti uma certa agitação durante a noite. Em dado momento, percebi a presença de uma mulher muito bonita, com um tês clara, porte feminino delicado, mas altivo, com cabelos pretos lisos até a cintura, e vestida com um vestido de época preto e roxo. Senti que ela velava o meu sono, na cabeceira da cama, e ao perceber a sua presença, não senti nenhuma impressão negativa. Abri os olhos, ainda sonolenta, a vi e depois voltei a dormir. De manhã, ao acordar, um sentimento inesperado de raiva do meu marido me assaltou o coração. Fiquei sem entender nada, pois não havia tido nenhum pesadelo, nem sequer sonhei com ele aquela noite. Apenas acordei com esse sufocante sentimento que durou alguns minutos. Eu já ficaria desconfiado, entendeu? E eu tinha que baixar pra você ver o meu olho. O dia transcorreu com a rotina de sempre, permeado com este tédio de fundo desde que a pandemia começou. Nada de diferente aconteceu. Porém, ao cair da noite, quando estávamos na cama, percebi que meu marido, como de costume, dormiu rápido. Eu me mantive acordada, vendo uns vídeos no YouTube. De repente, por duas vezes seguida, meu marido falou dormindo, e de forma bastante afetuosa, o nome de sua ex-noiva. Sinto, amiga. Na segunda vez que ele falou o nome dela, ele acordou e tentou, de um jeito meio sem jeito, disfarçar o ocorrido. Mas eu ouvi muito bem o que ele disse. Então, travamos uma discussão pela madrugada. Ele é filho de Oxóssi Oxum, e eu, de Ansan Yogun. Enquanto ele tentava se justificar com sua diplomacia e escorregadia, isso me irritou. E parti pra cima. Senti no meu íntimo que algo finalmente se revelava pra mim. Era como um filme. A nossa vida conjugal passou diante dos meus olhos, e daí percebi uma série de incongruências do comportamento dele em relação a nós, que num passe de mágica descobriu o porquê. Descobri que o nome da ex, no seu celular, estava em iniciais, que ele mantinha contato com a ex. Mas como assim estava em iniciais? Ah, eu acho que tinha atalho, não sei, né? Ele disse que eram apenas amigos, que nunca ficou com ela quando estava comigo. Mas, se são apenas amigos, por que escolher? Depois de uma madrugada inteira de discussão, o cansaço emocional e físico tomaram conta de mim. Fomos dormir, com o sol já despontando no céu. E ao adormecer, no meio de um sonho confuso, senti a presença do meu pai Ogum. É como se sua presença emanasse pra mim um fortalecimento íntimo muito grande. Me senti acolhida. Pérola, se você souber quem é essa moça, me conta. Grande beijos, miga. É que é muito delicado a gente pegar e opinar. Mas, normalmente, a entidade que se apresenta com essas vestimentas, com essa característica, é Maria Mulambo, né? Então, mas o ideal, o perfeito de tudo é você perguntar pra ela. Já que você está tendo esse contato através dos sonhos com ela, pega e dá aquela perguntadinha pra ela. Fala assim, por favor, se apresenta pra mim, que vai dar tudo beleza. Obrigada por mandar o seu relato. Beijo, sua linda. Meu marido disse que era coisa da minha cabeça. Quem dera, fosse. Olá, Pérola. Tudo começou em um final de semana, onde estava na casa dos avós do meu marido. Minha sogra havia avisado que no outro final de semana ia ter um aniversário pra irmos. Até aí, tudo bem. Começou a semana e, como sempre, tudo normal. Na madrugada de terça pra quarta, tive um sonho muito realista, onde o tio do meu esposo estava sendo velado na casa da avó do meu marido. No sonho, eu estava muito tranquila, como se já soubesse o que ia acontecer. Quando percebi que ele estava ao lado do corpo e ouvi dizer o seguinte. Quem diria que iria acabar assim, hein? Logo depois, se dirigiu a mim. Brincou comigo e voltou ao mesmo lugar onde apareceu, dizendo que já era hora de se despedir. E simplesmente sumiu. Acordei assustada com o sonho. Olhei para o meu marido, querendo contar, e ele cortou, dizendo que era coisa da minha cabeça. Passou a semana, chegou no domingo, dia do aniversário. Acabou que não fomos, mas quando foi a madrugada de domingo pra segunda, minha sogra liga, uma e pouco da madrugada, para contar que o tio dela tinha falecido. Ele, muito nervoso, não falava nada. E eu, curiosa, perguntando o que tinha acontecido. Assim que desligou o telefone, ele me conta o acontecido. Eu, nervosa, pra ele, falo do sonho. Ele, sem saber, pergunta que sonho. Aí eu conto que eu havia sonhado. Guardei pra mim, pois não tinha coragem de falar pra ninguém. Pois depois de um mês, contei pra avó dele que tinha sonhado e ela ficou abismada com o sonho. Pra você, Pérola, seria premonição? Mas eu não entendi muito bem, você já não tinha falado pro seu marido do sonho? Ficou um pouco confuso, né, essa mensagem, esse relato? Eu acredito sim, amiga, que é premonição, porque se você sonhou já com esse ocorrido, e esse ocorrido aconteceu pouco tempo depois, eu acredito de verdade, viu? É um tipo de mediunidade, diria, até pra fazer o desenvolvimento, porque é uma mediunidade que ela pode engrandecer muito os seus caminhos, então seria muito massa. Mas eu fiquei um pouco confusa aqui, porque eu entendi que você tinha falado pro seu marido, e ele tinha te cortado, falaram que era coisa da sua cabeça, mas aí depois você falou que você contou pra ele do sonho depois do acontecido. Bom, é, obrigada por mandar o seu relato. Beijos! Firmeza pra Oxóssi. Bom dia, Pérola, boa tarde, boa noite, beijo. Oi, Pérola, sou eu novamente, Tainá, de Santa Catarina, do relato com bate-papo com o pai Oxóssi. Beijos! Obrigada por mandar outra história pra mim. Então vamos lá, para o outro relato que envolve ele. Quando já era adulta, minha avó, de sangue, que trabalhava com o pai Oxóssi, já havia desencarnado, e pelo menos uma vez por ano, eu fazia oferendas agradecendo a proteção e cuidados dele comigo. Eu tinha uns 28 anos, iniciando na Umbanda e ainda aquelas dúvidas de sonhos normais ou não. Já fazia um bom tempo que não fazia mais oferendas direcionadas a ele, até que numa linda noite, sonhando aqui e acolá, me vi dentro da casa de umas amigas de infância, e em cada cômodo que eu passava na casa delas havia uma bandeja com uma cabeça de porco. A situação não me deixou com medo, e sim me despertou curiosidade. Achei muito estranho e comecei a interagir no sonho e perguntar qual era o sentido. Até que as luzes se esmereceram, de modo que outras clarearam o caminho de um determinado corredor. Quando fui tentar passar da sala para este corredor, algo tentava segurar minhas pernas. Consegui sair daquela situação agoniante e fui atrás daquela luz. Cheguei ao destino da luz. Este era o quarto dos pais dessas minhas amigas. Lá estava novamente a cabeça de porco com muitas frutas lindas ao redor. Acordei com um sentimento de que deveria fazer algo, e não sabia o quê. Contei com minha mãe de santo e a mesma acreditava que se tratava de algo com o pai Oxóssi. Aí me lembrei que fazia um par de tempos que não me conectava com ele. Minha mãe de santo me orientou a acender uma vela antes de ofertar a oferenda. Fazer minhas orações e acender outra vela no local da oferenda. Não entendi muito no dia e nem questionei o porquê da vela antes. Só disse que faria como me foi orientado. E lá fomos, eu e meu marido. Assim que entramos na mata fechada, ao lado de uma vasta plantação de milho, ouvi um barulho diferente que me arrepiou inteira. Ignorei o ruído e continuei o ritual. Assim que acendi a segunda vela, o ruído se revelou. Era o barulho de um porco! Meu Deus! Achei que era coisa da minha cabeça. O grunhir do porco estava cada vez mais alto e mais próximo a cada fruta entregue. Cheguei ao ponto em que olhei para o meu marido e vi ele com os olhos atentos, quase assustados. Perguntei, marido, você está escutando isso? E ele respondeu, amor, tem algum porco do mato próximo de nós nessa mata. Vamos logo porque ele pode nos atacar. E eu respondi, é pai Oxóssi, amor. Não tenha medo. Assim terminamos nossa entrega com calma e saímos do local. Detalhe importante. Até então, eu não havia contado o sonho a ele. Saímos e fiquei pensando qual a relação do sonho, o local do sonho, frutas e o porco. Depois de um longo tempo, tive uma intuição revelando o sonho. Naquela casa mora uma família que amo muito. E via muito o pai das minhas amigas, como exemplo de pai, já que o meu é ausente. Este senhor já havia desencarnado. E por alguma razão, era ele quem precisava de luz. Até porque a luz me levou ao quarto dele. De alguma forma, pai Oxóssi e minha mãe de santo na época me encaminharam para ajudar este espírito. Beijos, pérola sua linda. Logo mando mais relato. Mulher! Meu Deus, você viu? Olha como a espiritualidade trabalha, gente. E não importa, não importa. Sempre para ajudar o próximo. É perfeito, lindo, maravilhindo. E no vídeo de hoje eu quero mandar um grande beijo para a Luciana Diagudo, São Paulo. Para a Estela Marcelino. E também para a Gislaine Aquino. Um beijo. Suas lindas maravilhosas que ficam sempre comentando aqui embaixo nos meus vídeos, hein. Um grande axé para você. E até o vídeo de amanhã que vai ter esse não for sábado ou domingo. Que eu já estou perdida aqui no cronograma. Beijo. Ah, e uma coisa. Não esquece, meu curso está com desconto. Tudo sobre o Banda.com. Link aqui na descrição. Asset.